Olá leitores, eu sou a Isabela do Livro Após o Outro e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um vídeo extra para falar do que? Maratona. Quem já me acompanha há algum tempo sabe que todo ano, no mês de setembro, nós temos a Maratona Nacional. A Maratona Nacional é organizada por mim, pela Thalito Cutucando a História, pela Nana do Livre Nails e também pela Juvis do Juvis Ritz. Todo ano nós organizamos essa maratona para incentivar a leitura e apoiar a literatura nacional. Então é uma maratona para incentivar a ler livros nacionais dos autores do nosso Brasil. Mas nesse mês a gente preparou uma edição cheia de surpresa para vocês, com times e muita indicação de leitura nacional. Então, vamos lá! A Maratona vai começar no dia 4 de setembro e vai ter um dia 26. A Maratona vai ter 10 desafios e vão ser divididos em times. Vão ser dois times nesta Maratona, com 5 desafios para cada time. O time que conseguir cumprir mais desafios e conseguir formar a frase Enigma, vai ir para o sorteio de um prêmio no final da Maratona. E aí, quais vão ser os desafios para cada time? Time azul. Um livro do Kingdom Unlimited. Não precisa ser um livro, né? Mas enfim, a leitura aí de algum livro no Kingdom Unlimited. Um livro que terá adaptação. Um livro com capa azul. Um livro lançado ainda este ano. Um livro que tá na sua estante ou na sua biblioteca do Kingdom há mais de um ano lá parado. Esses são os desafios para as pessoas ali do time azul. Quem escolher o time azul vai ter que cumprir esses desafios para conseguir levar o time para a vitória. Além de também caçar aquelas palavras que a gente vai soltar aí durante a Maratona, que é a frase Enigma. E o time que conseguir completar essa frase primeiro, ou que conseguir mais palavras vão pontuar mais. E aí o time que pontuar mais vai receber um prêmio no final. E agora, o time Verde. Um livro com alimentos do folclore. Um livro com menos de 200 páginas. Um livro de contos. Um livro que faça você ficar fora da sua zona de conforto. E um livro escrito por uma mulher. Lembrando que nós, organizadoras, não vamos revelar quais são os nossos times até a data da Maratona. Então vocês que lutem aí para escolher os seus times, já vejam os desafios e qual vocês mais gostaram. Escolham os seus times, já vão passando na Tibior. Porque a Maratona logo, logo tá aí. E vai ser muito legal. É claro que eu não vou contar quais desafios eu vou fazer, qual é a minha Tibior, porque senão vocês já vão descobrir aí qual é o meu time. Isso só vai ser revelado no dia da Maratona, quando a Maratona começar, dia 4 de setembro. Então, fiquem ligados, acompanhem a gente lá no Instagram, porque vai ter muita coisa sobre a Maratona por lá. A gente também tem o grupo de Maratonas lá no WhatsApp, onde quem tá lá sempre sabe das coisas primeiro. O link vai estar aqui na descrição pra vocês, pra vocês entrarem nesse grupo, ficarem por dentro de cada detalhe da Maratona, interagirem com outras pessoas, e também ficarem por dentro aí do que a gente vai fazer durante a Maratona. Cronograma de lives, de inscritos de leitura, vai estar tudo lá no grupo de WhatsApp. Então, fiquem ligados, porque essa Maratona Nacional deste ano, a edição deste ano, vai ser incrível, cheia de indicações de leituras nacionais, de leituras incríveis, e muita, muita leitura. Vão ter três formais pra vocês preencherem, eles vão estar todos aqui na descrição, com toda a orientação certinha pra vocês preencherem eles, de acordo com o time que vocês escolherem. Enfim, vai estar tudo aqui na descrição pra vocês, e também lá no grupo de WhatsApp. Eu também vou deixar aqui na descrição pra vocês, o Instagram e também o YouTube das meninas, pra vocês acompanharem elas também, saberem o que elas vão ler durante a Maratona. Todas as informações da Maratona vão estar aqui na descrição, caso você perdeu aqui algum detalhe neste vídeo. Eu vejo vocês na Maratona Nacional, dessa edição que está incrível, cheia de leituras, vão ler muito e apoiar muito a leitura nacional. Então eu vejo vocês lá, e até a próxima.